Música Boris, seja bem-vindo aí a Natal, queria que você falasse como é que foi essa negociação, como foi que o ABC chegou até você, e quando surgiu a proposta, o que é que você pensou, quais foram as suas primeiras impressões, me diga aí sobre como você chegou ao ABC, você consegue entender algo e feita a mente? Bom dia, bom dia e boa noite a todos, agradeço de todo o final de poder estar aqui neste grande club, não entendo bem, mas chegamos obviamente no termino de um resultado aqui, obviamente com os nossos presidentes, de negociações normais, muito contento, pelo menos, vendo o que já havia visto no torneio, foi um grupo muito bom, muita gente, a gente também chegou a ganhar, recebeu muito bem, muitas notas de cariño, e espero que não tenha retorno a todos. Você recebeu a camisa 10, queria que você falasse um pouco das suas características em campo, que a torcida pode esperar, não sei, como um 10, camisa 10 cerebral, que um enganche, como se fala na Argentina, talvez no X, sei lá, um pouco das suas características na cancha. Claro, eu sou um enganche, um 10, eu jugo também de volante de esquerda, surdo, e minha característica é forte, eu penso muito, rápido, encarador, e, claro, com isso, mais ou menos, principalmente, com isso, espero realmente poder aportar aqui, ao equipe, e, e, gerar toda essa expectativa. Muito obrigado. a essa você, eu sou um enganche, o que é um enganche? Eu sou um enganche, nosso terceiro, Eu sou, eu sou, Eu sou, eu sou, eu sou, Obrigado.